Olá! Não esqueça de curtir e comentar nossos vídeos para que cheguem a mais pessoas. Infelizmente, os fãs de Alia Libra Insane não querem ver a amarga verdade do que aconteceu com Alia Libra Insane, acho que os fãs estragam isso ainda mais ao divinizá-lo e vê-lo como um rei? Antes de fazer isso, Alia Libra Insane deve partir aquele ambiente de amigos e amantes e começar do zero. Eles deveriam ajudá-lo a começar, acho que nenhuma boa produtora iria querer contratá-lo agora. Ele revelou muito de sua vida privada e o pior é seu consumo indiscriminado de bebidas alcoólicas bebidas e cigarros em boatas, suas ações e atitudes imorais e imorais com Melissa, uma de suas amantes. Ele precisa fugir dessa situação podre, que tem cenas escandalosas em boatas e na rodovia, que não serve para nenhum ator. O ambiente que ele tem e o fato de estar tentando ocupar seu lugar pessoalmente e como ator é a minha humilde opinião. que ela tem e o fato de estar tentando ocupar seu lugar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto